Não percebeu? Pense que me escute. Eu não fui para ficar azul. Vou ficar três meses. Fiquei três meses lá. Uma moça ficou a dar com o meu namorado. Já percebeu? Quando eu volto, ele já não me vê como aquela pessoa está muito agressiva. Não sei o que que é. Não sei o que é. Então, quando eu saí pela procura da vida, disseram que o meu namorado gosta de mim, mas o problema é disso uma xixi y, já percebeu? Então... Não, não, não. Estou a falar. Aqui não é para fazer mal a ninguém. Os irmãos, juro. Mas quem te encontrou ali? Quem me ajudou? Não, não, não. Não queríamos saber por quê? O que estava a enterrar? Espera! Aqui tinha um hispanino e não sei o que que é. Fechei. E foto da moça. Estás a perceber? Não tinha nada de ninguém. Quem estava a enterrar? Então, ok. A moça é para morrer. A moça é para morrer. A moça é para morrer. Ei! 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 Defesa! Ei! Não! O espadrão me ajuda! O que é isso? O que é isso? Estou de mesmo apanhar a chapa! Por favor! Estou de mesmo apanhar a chapa! A moça é para morrer! Não, não.